Música Foram 23 convocados para as duas últimas partidas da seleção brasileira nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2018. O primeiro jogo contra o Equador vai ser na Arena Grêmio, em Porto Alegre, e depois a seleção brasileira vai até a cidade de Barranquilha para enfrentar a seleção colombiana. O goleiro Cássio, do Corinthians, e Luan, meio atacante do Grêmio, são as duas novidades da convocação feita pelo técnico Tite nesta quinta-feira. Neymar, Gabriel Jesus e Felipe Coutinho também estão na lista de Tite. Antes de encarar a Colômbia, a seleção brasileira deve fazer dois treinos aqui na capital amazonense. O time do Brasil deve desembarcar por aqui no dia 1º. E hoje, na coletiva de imprensa, o técnico Tite explicou os motivos para a escolha da capital amazonense como sede de preparação do time antes do confronto com a Colômbia. A compreensão do torcedor e o apoio, o carinho que Manaus trouxe para mim, eu não sabia. De repente, estava cantarolando, eu não sabia o que era. Daqui a pouco eu vi que era me homenageando, e me homenageando, eu estava homenageando toda a comissão técnica que me emocionou. Cara, eu digo, pô, cara, não é falando porque a equipe estava legal. O 2x1 e a torcida apoiando num momento difícil, num jogo muito, muito, muito complicado. Talvez tenha sido o segundo gol, um dos gols que eu mais vibrei também, pelo nível da seleção da Colômbia também. Então, a gente tem um carinho também e a aproximação com o pessoal. Durante a coletiva de imprensa em que a Bande Amazonas participou, o técnico Tite disse que agradece o carinho da torcida amazonense, mas trata a passagem da seleção brasileira pelo Amazonas com muita seriedade. O Orestes, para o torcedor, ele pode ser de comemoração. Para nós, ele é de preparação para o jogo e preparação para o Mundial. Nós atingimos uma nova etapa. Nós passamos, a gente passa a página e a partir de agora tudo é Copa do Mundo. A fase classificatória, a gente antecipou ela. Então, todos esses jogos, eles são preparatórios. Então, é uma mensagem direta aos atletas, é uma mensagem direta ao torcedor para entender que nós estamos nos preparando para o primeiro jogo da Copa. Por quê? Porque nós antecipamos isso. Então, não tem sentido agora nós ficarmos... O torcedor, sim. Nós festejarmos, nós... Não, não, não. Vamos antecipar, vamos pegar esse tempo que nos permite antes para fazer uma preparação antecipada. Esse é o sentido. Cobrança de alto desempenho, exigência, pressão nesse aspecto, o faço e ele é na busca da excelência. Resultado, eu não tenho condição de se assegurar, mas desempenho e pressionar e trabalhar para isso, sim. Os treinos da seleção brasileira aqui no Amazonas vão acontecer na Arena da Amazônia, mas ainda não se sabe se vai ser aberto ao público.